E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Blox Ruids no canal, é gente? Vocês pediram muito no canal e eu estou trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês E aí gente, hoje eu vou estar trazendo todos os códigos da fruta Buda Gente, ó, pra vocês ganharem essa fruta Buda vai ser muito simples Você comenta em hashtag eu e o seu link do Roblox Que eu vou estar trazendo sorteios dessa fruta aí, dessa fruta Buda Por que gente, ó, deixa eu clicar aqui em menu, deixa eu clicar em itens Ó, tá vendo? Essa fruta aqui, ó Então, é simplesmente pra vocês ganharem, vocês precisam exatamente, necessariamente aí E da fruta magma, colocar hashtag eu e o seu link do Roblox Aí no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí o sorteio de quem ganhou E vai aí fazer, no caso, o trade, né? E aí eu vou mandar pra vocês aí, esta nova fruta aí pra vocês, beleza? Beleza? Então gente, é simples, é fácil, vou estar trazendo todos os códigos que funcionam perfeitamente Novo código de duas vezes mais XP, de muita coisa incrível, tá vendo? Então eu já vou clicar aqui, Blocks Fruit Gaste Aqui em duas, duas horas você pode estar usando esse código Então galerinha, eu vou clicar aqui, ó, vou apertar comprar, né? Em duas, em duas horas você pode comprar, troca feita Eu consegui a fruta diamante Deixa eu ver, essa fruta é boa Comenta aí nos comentários, peraí, tudo bem, tudo bem, esquecer Aqui, ok, vamos sair aqui A fruta diamante, vamos clicar aqui Comer, soltar, armazenar Pronto, Blocks Fruit armazenada A fruta diamante, comenta aí nos comentários se essa fruta é boa Beleza? Então, ó, a fruta diamante é boa Em comum, não sei se é necessariamente Depois eu tiro Então, então é isso, gente Vamos lá pros códigos, trazer todos os códigos ativos Funcionando perfeitamente pra vocês Todos os códigos muito top pra vocês Código de XP, código de reset, status Vou estar dizendo duas vezes mais XP E muitas coisas incríveis A partir de agora Se a galerinha deixar eu ir, né? Beleza, então partiu Deixa eu entrar aqui pra dentro E passar todos os códigos funcionando a partir de agora Então galerinha, partiu códigos Pra colocar os códigos aí É simples, é fácil É só clicar aqui, ó Clica aqui, tipo, num presentinho Use códigos de presentes aqui Pra ganhar itens, DLC e presentes, né? Do Blocks Fruit E eu vou ficar aqui Porque é uma zona segura PVP desativado Ok E aí usando os códigos Vocês vão ganhar, como eu falei pra vocês Duas vezes mais XP por 20 minutos Por 10 minutos Também vai ganhar a status reset Também vai ganhar dinheiro Vai ganhar muitas coisas Então partiu Colocar todos os códigos funcionando perfeitamente Vamos trazer primeiro dos novos aos velhos Vamos trazer todos os códigos aí Pra vocês Beleza? Vamos trazer o primeiro código aí pra vocês Coloca o código Ó o código aí Gente, peraí Peraí, peraí Fruta smoke Esquecer Pronto 24 NOADMN 24 NOADMN Você vai ganhar 20 minutos Duas vezes mais XP Meu Deus Soltar Pronto Aí pronto Ok Colocou o código Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um código Duas vezes mais XP por 20 minutos Sem esse espaço Claro Você só coloca assim Ó Revard full Código Revard full Código de maço Então colocaram aí Ó 24 ó 20 minutos duas vezes mais XP Colocaram aí 24 NOADMN Mais um Fica mais um código aí pra vocês Coloca aí NEOTROL Mais um código aí Código já resgatado Esse código já resgatei Vamos lá Mais um Mais um código Que tá funcionando perfeitamente NEOTROL 20 minutos duas vezes mais XP NEOTROL Do jeito que tá aí Na tela do seu tablet Do seu celular Do seu notebook Do seu PC Do seu computador aí Beleza? Eita Vamos lá Mais um Peraí Código aí Vamos lá Kit Underline Reset Quer dizer O que? Esse código quer dizer Que você vai resetar Seu status Aqui Onde é que você vai resetar Beleza? Kit reset Você reseta tudo Tá vendo? Você reseta Seu bloco fruits Reseta sua espada Reseta tudo Então Coloca aí Mais um código aí Beleza? Vamos lá Mais um código Clica aqui De novo Fecha aqui Pronto Colocaram aí Kit Underline Reset Um código De 20 minutos Já colocaram Kit Underline Reset Coloca Claro Essências Passa aqui Gente É Peraí Esquecer de novo Mano do céu Que negócio chato Vamos clicar aí Sub-2 capitão Maiu Sub-2 capitão Maui Maui Colocaram aí Esse código Vamos lá Mais um Mais um código aí Pra vocês Coloca o código Kit game Kit game Vamos lá Soltado Negócio chato É só você clicar Pronto Vou sair daqui Pra não ter mais Pronto Fica aí Com essa fruta chata Kit game Vamos lá Mais um código Coloca mais um Cadguinho Pra vocês Pra você chegar A level 2550 Rapidamente Enil Underline Is Underline Pro Underline Is Enil Underline Is Underline Pro Beleza Mais um código 20 minutos Mais de XP Mais um código Pra vocês Lembrando que Essa atualização Vai vir logo Logo Sub2 Fer 999 Sub2 Fer 999 Mais um código Pra vocês Códigos funcionando Perfeitamente Blux Mais um código Blux Em duas Duas horas Vocês tem que vir aqui Pra pegar Qualquer fruta Fruta Spin A fruta Magma A fruta Buda E várias outras frutas Aqui no inicio Então coloca aí Blux Mais um código Pra vocês Vamos lá Vamos lá Blux Mais 20 minutos Duas vezes Mais XP Mais um código Pra vocês Magic Bulls 20 minutos Duas vezes Mais XP Vocês estão vendo Que eu já usei Quase todos os códigos Esse código Aqui também Que eu usei É o único código Que eu não tinha usado Mas eu já usei Todos os outros códigos Mas esse código Vai te dar Gemas Vai te dar Vai te dar Duas vezes Mais XP E muitas coisas Então colocar aí Magic Bulls Mais um código Vou passar os códigos Rapidão Mas vocês vão pausando O vídeo Beleza Pra ser mais fácil Pra vocês Então StarCodeHell Mais um código De XP StarCodeHell Mais um código De XP Coloca também O código Feudd10 Underline V2 O código Vai te dar Simplesmente Nessa Seriamente Rapidão Vai te dar 2 Belly Belly é bom demais Tá vendo aqui O teu fragmento De 1,506 Vamos lá Mais um código Coloca também Este código Sub2 GameRobot Underline Reset1 Sub2 GameRobot Underline Reset1 Esse código Vai resetar Seu status Também Caçadores de Belly Tem que falar Falando nisso Eu tenho que treinar Muito As minhas lutas Os meus movimentos No blocks Freed As minhas Treinar Minhas capacidades Sub2 GameRobot Underline Reset1 Coloca aí Mais um código Sub2 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 GameRobot Underline XP1 Sub2 GameRobot Underline XP1 Esse código Já resgatar Tá vendo aqui Embaixo Então Sub2 GameRobot Underline XP1 Mais um código De XP Coloca aí O código Sub2 Oficial Nubie Mais 20 minutos XP Se você fazer a conta E você que nunca usou Esse código E usar todos Esses códigos Você vai ter Muito Mais muito Minutos De XP De duas vezes Mais XP E vocês Farmando Vocês vão conseguir Chegar ao level 2550 Beleza Então mais um código De XP Vamos lá Não Esse código É de Belly Feu DD 10 Feu DD 10 Beleza Mais um código Para vocês Sub2 Noob Master 123 Sub2 Noob Master 123 Mais 20 minutos 2 vezes Mais XP Beleza Vamos mais um código Mais um código Para vocês Teagreatase Teagreatase Código Para vocês Sub2 1 Clexaro Sub2 1 Clexaro Mais dois códigos De duas vezes Mais XP Mais um código Para vocês Sub2 Daigrok Sub2 Daigrok Mais um código Para vocês Coloca aí O código Ashiori Aqui ouro Mais um código Incrível Para vocês Código incrível Leopard Alguém trade Leopard Leopard É muito boa Também Aqui ouro Vamos lá Mais um código Mais um código Para mim Código rapidinho De fazer Só usar letra maiúscula O resto do minúsculo E coloca o código Estral White Mine O código Estral White Mine É tudo maiúsculo Então é isso gente Esse vídeo foi incrível Vai deixando o like Vai se inscrevendo no canal Ativar o sininho E claro Deixar o like Compartilhar com os amigos Chegar a 80k Rapidão Beleza Então é isso Deixe o like Compartilhar Se inscreva no canal Ative o sininho E valeu